Seu Mafro Nunca, Seu Mafro Espero que o sujeito de vermelho siga o meu conselho Tá me atrasando, eu já vou lhe adiantando Ajuda aí, Seu Mafro Deixa eu passar Com ele ela não pode se casar Toma ou me dá um sinal verde de esperança Ajuda aí, Seu Mafro Não posso esperar O casamento já vai começar Tenho que trocar o noivo antes da troca de alianças Tô separado da minha cerveja Mas volto casado da igreja